E vai ser enterrado amanhã no cemitério municipal de Guararapes o corpo do comerciante Gilberto dos Santos, custódio filho de 29 anos. Ele foi assassinado com pelo menos 4 tiros hoje de madrugada no bar onde era drono, no bairro Traitu, em Arasatuba. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o comerciante foi atingido na porta do estabelecimento. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Os autores do crime, um homem de 23 anos e um menor de 17, alegaram que mataram o comerciante porque ele havia denunciado os autores por tráfico de drogas ali no bairro. Eles foram detidos logo após o crime. O maior encaminhado para a cadeia de Penápolis e o menor está à disposição da justiça.